Fala galera, eu sou a Thay Camargo e esse é o Tá Rolando. Hoje eu vim gravar a tag 10 coisas que me irritam. Na verdade a tag é 20 coisas que me irritam, mas como eu não gosto de vídeos muito longos, eu vou fazer só 10 coisas e no final eu vou indicar 3 canais que eu gosto pra fazer o mesmo também. A primeira coisa é esperar. Não tem coisa mais chata do que ficar esperando. Eu detesto esperar, detesto deixar gente esperando também. Por exemplo, horário pra eu sair. É muito chato ficar esperando, eu gosto de ficar pronta na hora, eu gosto de sair na hora. Marcou comigo às 10, tem que estar lá às 10. Eu não gosto de atrasar, eu prefiro também estar um tempo antes, mas esperar eu não gosto. A segunda coisa é fila. Todo mundo acha que não gosta de pegar fila ou fila em trânsito, essas coisas, né? Então fila assim me irrita muito, como eu sou muito ansiosa, eu gosto de tudo pra agora. A terceira coisa é pessoa que fala demais. Por exemplo, a gente tá numa festa e a pessoa fica conversando. Geralmente a gente vai pra festa pra curtir, né? A gente quer escutar música, dançar. Então às vezes vem aquela pessoa inconveniente e fica conversando e falando assuntos de outras coisas e isso me irrita e eu tenho que dar um, às vezes um fora, pra pessoa parar de falar. A quarta coisa é quando eu tiro minhas coisas do lugar. Quando eu coloco uma coisa naquele lugar, eu sei que vai estar lá quando eu precisar. Então se alguém tira, eu fico muito irritada. Aí eu fico muito irritada, eu não gosto que ninguém tira nada no lugar. A quinta coisa é quando a internet 3G atinge 100%. Eu acho que isso irrita qualquer pessoa hoje em dia, que a gente entrar no Snap ou no Facebook já atinge 100%, então tem que ativar novamente. Isso me irrita muito, eu fico muito irritada. Eu gasto muito crédito por causa disso também, e me irrita. A sexta coisa é gente que fala cutucando. Eu não gosto de gente que fica segurando meu braço pra conversar comigo, que cutuque. Falei, olha lá, não precisa me cutucar pra falar alguma coisa assim. Então isso me irrita também. A sétima coisa é depender dos outros. Eu fico muito irritada a depender dos outros. Tipo, eu gosto das coisas do meu jeito, na minha hora, então depender dos outros pra alguma coisa me irrita muito. A oitava coisa é pessoas que julgam sem conhecer. Já passei por bastante coisa assim também. Várias pessoas antes de me conhecer me julgam, falam que não tem cara de nojenta, que eu posso ser antipática, não sei o que. Então me irrita muito. Depois que a pessoa até me conhece e diz que pensou diferente e tal. Então eu acho que aquela pessoa que fala mal de outra sem conhecer, isso me irrita muito. A nona coisa é pessoas que fumam perto de mim. Eu detesto, detesto o cheiro de cigarro. Meu pai fuma, mas já tô acostumada também, eu fico no meu quarto tranquila. Mas agora pessoas que fumam perto de mim, festa ou alguma coisa assim, eu saio. Eu peço pra pessoa não jogar fumaça em mim, porque isso me irrita muito, ficar com cheiro de cigarro no cabelo, essas coisas. Eu não gosto. E a décima coisa, propaganda política. Além de estar aqueles políticos lá que nem sabem falar direito, fica nítido que a pessoa tá lendo alguma coisa assim, me irrita muito. E é isso, essas foram as dez coisas. E agora eu vou indicar os três canais pra fazer o mesmo, a mesma tag. Na verdade, o primeiro canal que eu vou indicar é o Qual é a de Hoje, que foi eles que me indicaram pra fazer. Eu vou deixar os links também dos canais todos aqui na descrição, pra vocês se inscreverem e conferirem o canal. O segundo é da Isa Bertolt, que é uma amiga minha, também tá começando agora no YouTube. Se inscrevam no canal dela também. E o terceiro canal é da Fran Saint-Feliz, que é do blog Mactube. Pra quem gosta de ver viagens, maquiagem, essas coisas, tem tudo lá no canal dela. Eu também vou deixar aqui na descrição o link do canal. E é isso, quem gostou, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, que logo vai ter mais entrevistas com muitos artistas. E vídeos com outras pessoas também, vídeos meus como esse. Espero que vocês curtam, compartilhem aí, quem gostou, valeu, é nóis!